Oi, gente! Veja só o destaque da Astra que eu trouxe pra vocês. Cadeira para banho com apoio para braços Astra. Fabricada em plástico de alta densidade, a cadeira para banho proporciona mais conforto e segurança ao usuário no momento do banho. Possui estrutura em alumínio, descanso para os braços, altura regulável, borrachas nos pés e assento anatômico e antiderrapante. Fácil de montar, acompanha kit de fixação e manual de instruções. É indicada para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, em período pós-operatório, idosos e gestantes. De fácil limpeza, a cadeira de banho Astra é recomendada para uso residencial. Gostou da dica? Pra saber mais sobre os produtos da Astra, acesse o nosso site e siga a gente nas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto